Olha a notícia chegando, mas Ju Coutinho detonada, hum, saiba porquê, hein? Tem mais, tem mais, Silvio Santos, você já conhece a nova suposta filha do apresentador? Eu te mostro. Tem mais, tem mais, Globo e o Brasil podem ficar de vez sem a Fórmula 1. Padre, teria ou não namorado? Padre Robson na Berlinda. Tem mais, Ronaldinho Gaúcho de volta ao Brasil. E ainda tem Fábio Júnior e Fiuk, que quarentena difícil é essa? E ainda tem Marília Mendonça querendo ser a Anitta, pode ou não pode? E ainda, lembra do TV Mulher? Pois é, nossa apresentadora partiu. Tem que se posicionar, dizendo vai ser preto e amarelo. Aí alguém disse assim, mas a outra preferiu verde. Eu sinto muito, mas vai ser preto e amarelo. Não, mas o roxo ficaria melhor. É, mas já tá decidido. É preto e amarelo. E quem que é o roxo? Então, fica ligadinho. Fica mesmo. Curte o canal, se inscreve, compartilha, que eu vou te contar tudo. Mas tudo mesmo sobre política, sobre religião, sobre TV, sobre famosos. O bloco social tá só começando. Oi, gente. E aí? Tudo bom? Já sabe quem tá de volta ao Brasil? Pois é, Ronaldinho Gaúcho está de volta a terras tupiniquins. Ele e o irmão Roberto de Assis, acompanhados do advogado Sérgio Queiroz, desembarcaram na tarde dessa terça-feira no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. vindos de Assunção, no Paraguai. Eles deram entrevista e seguiram para as suas casas, num condomínio da Barra da Tijuca. Vale lembrar que, para deixar a cadeia e para deixar o Paraguai, Ronaldinho teria gastado ao todo, desde o início do processo até o final, cerca de 7 a 8 milhões de dólares. É muito, mas muito dinheiro pra ficar em paz. Ronaldinho tá livre, mas o irmão Assis tem que se apresentar a cada 4 meses a uma autoridade aqui no Brasil. Muitas outras pessoas estão numa situação bem pior lá no Paraguai. Cerca de 16 pessoas continuam presas porque o Paraguai quer investigar. Como assim? Pra onde estão indo esses documentos falsos? Todo o dinheiro pago pelo Ronaldinho vão para as vítimas e o tratamento da Covid-19. Hum, tá lembrado do Fiuk? Claro que você tá. Filho do eterno galã da TV e da música brasileira, Fábio Júnior. O bonitão tá quase pra voltar ao ar na TV Globo, na reprise de A Força do Querer. Bom, mas ele falou a revista Quem, como é, acompanhar o pai, Fábio Júnior, que tá no grupo de risco da Covid-19. Ele diz que quase não se aproxima do pai e aproveitou o espaço e pediu pra todo mundo, por favor, zelem por seus pais, não levem a Covid-19. Esse é o maior medo do cantor e ator hoje, que ele pegue a Covid-19 na rua e leve para o pai. Na verdade, eu criei esse espaço só pra fazer de alerta a você. Vamos amar nossos idosos, nossos papais, vovóis e nossa família. Gira a notícia. Como assim? Marília Mendonça quer ser a Anitta? Pode ou não pode? Tem muita gente que prefere a Marília Mendonça, mas ela mesma tá preferindo ser a Anitta. Como assim? Isso foi um post essa noite que a Marília Mendonça postou em seu Instagram e resolveu apagar. Queria ser a Anitta hoje. Muita gente tentou entender. Como assim, mulher? Como assim você quer ser a Anitta? Você, a rainha da sofrência. Na verdade, Anitta vive situação bem diferente da loura, da rainha da sofrência. Aqui a Anitta tá curtindo a solteirice, sempre tá com um, tá com outro, tá na Europa, nos Estados Unidos. Enquanto isso, Marília Mendonça, segundo vários fãs, está apaixonada pelo pai do seu filho, mas não é retribuída. Fica lá na sofrência, na solidão, sem poder curtir a vida de solteira. E aí? Mas eu quero saber de você. Você gostaria, preferia ser a Marília Mendonça ou ser a Anitta? Talvez um pouco de sofrência também é legal. O que é que você acha? Hummm... E vamos às tretas. Maju Coutinho, apresentadora do jornal hoje, foi duramente criticada, detonada, sambaram com a cara da moça nas redes sociais, principalmente no Twitter. Como assim? Deixa eu te contar a história do início. É que nessa terça-feira, teve um evento lá em Brasília, um evento do governo federal, todos contra a Covid. Segundo Maju e segundo o jornal hoje, Bolsonaro não fez nenhuma menção, nenhum luto para as 115 mil vítimas e seus parentes aqui no Brasil. Ela fez em tom de ironia mesmo, criticando o governo. E aí o próprio Jair Bolsonaro foi às redes sociais desmentir o jornal hoje e desmentir a Maju Coutinho. Bom, como todo mundo já sabe, com certeza gerou treta. É que muitos apoiadores foram às redes sociais detonar de vez a Maju Coutinho. Mas eu quero saber qual a sua opinião. Jornalista, tem que ficar quietinha, dar notícia ou não? Pode ficar revoltada quando o assunto em questão não lhe agradar. Qual a sua opinião? Mas vamos falar de uma joia da TV brasileira. Pelo menos foi nas décadas de 1980 e 90. Era a Fórmula 1 de Ayrton Senna, Nelson Piquet e tantos outros brasileiros, Felipe Massa e Rubens Barrichello. Bom, parece que em 2021 os brasileiros vão ter que dar algum jeito para assistir esse que é um dos maiores eventos de automobilismo do mundo. Bom, é que a Globo pretende não renovar o contrato com a FIA, com a Fórmula 1. Por quê? Por quê? Por quê? Porque esses contratos são em dólar e estão muito salgados, o dólar quase 6 reais. Bom, a Globo não tem interesse e como não tem nenhum piloto brasileiro, muita gente acha bem difícil a Record, o SPT, a Pant e qualquer outro canal se interessar em transmitir a Fórmula 1. Você concorda comigo? Como não tem brasileiro, muita gente perdeu a graça no evento assistir Fórmula 1 somente quem é apaixonado por automobilismo. Sem brasileiro, bom, fica a desejar. E você, o que acha? Olha só, o padre Robson Oliveira, lá de Trindade, Goiás, do Pai Eterno, bom, continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Por quê? Por quê? Por quê? Porque agora, segundo o site G1, tudo teria iniciado, todo esse processo envolvendo milhões de reais, quando o padre, anos atrás, procurou a justiça para denunciar duas pessoas ou um grupo de pessoas que teriam imagens, vídeos íntimos, fotos íntimas, supostamente, que até então não apareceram, mas essas pessoas estariam ameaçando o padre. E aí, numa reportagem do site G1, duas pessoas teriam tido um caso com o padre. O padre, para omitir, para esconder toda a história, teria pago mais de um milhão de reais com dinheiro de doações. É uma notícia triste, mas muita gente está revoltada, muita gente está defendendo o padre e o padre, como ele mesmo diz, ninguém pode julgar antes, deixa a justiça determinar o que é que foi que aconteceu nessa história. Mas, se não eram namorados, por que pagar mais de um milhão de reais? Que história é essa? Eu quero saber. Hum, você já conhece Dona Clé Moseide? Como assim? Ela seria a suposta filha mais velha do apresentador do tundo do baú, Silvio Santos. Bom, ela deu uma entrevista ao Léo Dias, do site Metrópole, contou toda essa história, que a mãe dela teria conhecido o dono do baú lá pelo Paraná, por Santa Catarina. Bom, ela diz que sempre quis entrar em contato com o apresentador, que na década de 80 já teria tentado fazer esse contato, mas não conseguiu. somente agora, prestes a lançar um livro com toda essa história de reconhecimento de paternidade, ela diz que sua filha teria insistido para que ela procurasse que ela entrasse na justiça. Há quatro anos atrás, em 2016, ela iniciou o processo e somente agora, Silvio Santos vai ser cobrado pela justiça a realizar o exame de DNA. Ela diz que já procurou o Silvio Santos, mas que em outro momento ele disse que não, que preferia que todo esse teste, toda essa realização fosse feita pela justiça. E aí, você acha que ela aparece com o Silvio Santos? Sim ou não? Mesmo que seja ou que não seja, ela já vai lançar um livro contando essa história. Já infelizmente, nessa quarta-feira, faleceu Xenia Bière. Ela foi uma das primeiras apresentadoras de muito sucesso na TV brasileira. Quem viveu a década de 80, 1981 a 84, deve lembrar dela no TV Olher, ao lado da Marília Gabriela. Ela faleceu aos 85 anos com Alzheimer. Muita gente que, com certeza, conheceu a TV brasileira nas décadas de 70, 80 e 90, lembra da Xenia, infelizmente, mas uma grande artista brasileira que se foi. Se você curtiu esse vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho, porque todo dia, mas todo dia mesmo, tem notícia aqui no seu, no nosso bem gostosinho bloco social. Aquele beijão, tchau, tchau.